Música Fala rapaziada, tudo logo com vocês? Deandre aqui, hoje pessoal do que pra mais no canal E mais vídeos de Sai Arena E hoje eu treino mostrando pra vocês aqui a data prevista Pra atualização do Sai Arena Lembrando pessoal, antes de eu ter o dedo aqui do canal Eu só queria avisar um negócio bem importante que é o que? Vai tá sendo avisado um torneio do poder Pessoal, que vai tá acontecendo comigo E muitos outros youtubers que tão Arrumando esse torneio E eu queria avisar pra você que quer participar Eu vou tá chamando os inscritos do canal mesmo Você que quer participar, por favor deixe sua tag do Discord E aí o seu nome E claro, se possível deixe também seu personagem do Dragon Crystal Que vai utilizar Isso também acontecerá, né? Eu vou tá trazendo esse resultado aqui pra vocês Imagina qual Youtube vai participar Vai participar o Rejeto Ou Regeplay Vai participar o Godkira O Tigre Também vai participar o Edu Gamer Todos os pessoal que grava Dragon Crystal e outros jogos Também vão tá participando Então pessoal, fica ligado aí O meu universo é o 10 Se você quiser participar Deixe aí a sua tag do Discord Seu nome e seu personagem Só queria avisar isso bem rápido Lembrando pra mais detalhes Eu vou tá deixando o link do vídeo do Batima Que é o GM que organizou tudo isso aí Então pegue e veja aí Ficou bem legal mesmo E lá tá bem mais organizado E lembrando pessoal Esse vídeo foi escolhido Graças à comunidade Eu deixei lá na comunidade Qual dos 3 jogos que vocês queriam que eu trouxesse Se você quer o Dragon Crystal O Sai Arena Ou o Anime Crystal E eu percebi que muitos querem o Anime Crystal E o Sai Arena Porém pessoal, claro O Dragon Crystal não vai acabar no canal Eu vou tentar trazer os códigos na descrição Dos vídeos dos dois Beleza? Então pegue e fica ligado na descrição Dos próximos vídeos E bom Bom pessoal Acabou sendo escolhido lá Mais de mil pessoas votaram Muito obrigado mesmo E hoje vamos tá vendo aqui Quando que vai atualizar Primeiramente pessoal Quero que você saiba Se você não tem essa informação O Sai Arena É feito pelo mesmo criador Que fez o Dragon Crystal Ele é dono da Crystal Games Beleza? Que fez Shinobi Crystal Anime Crystal Que vai fazer Aliás Anime Crystal Fez o Dragon Crystal Fez entre outros jogos Dragon Heroes Muitos jogos ele fez E ele também fez O Sai Arena Online E bom Calma sendo saiba Ele vai atualizar Se você não sabia Tá sabendo agora né Porém Quanto que vai Quanto que vai sair Essa atualização de André? Bom pessoal É provável que não saia Nem no próximo mês Nem no próximo Beleza? Nos próximos dois meses Não lançarão a atualização Por que? Primeiramente Caso você tenha visto O meu vídeo anterior Anterior Que eu entrei no canal Vou estar tentando Deixar o link aí Também na descrição Eu fiz um vídeo Falando sobre personagens Que lhe trarão Na próxima atualização E é muito personagens Cara Então eles vão ter que Criar movimento Tudo e vão ter que Organizar tudo Pra todos os personagens Do jogo E isso dá muito trabalho Lembrando também Que eles vão remodular O kit de todos Então mano Vai ser uma mega atualização Que provavelmente vai demorar Muito Mas de André Isso é bom ou é ruim Isso é muito bom pessoal Porque quanto mais demora Uma atualização Mais eles querem trazer Pro jogo É melhor porque vai trazer Um conteúdo muito melhor Pra vocês e pra mim Então mano Sério Se você curte isso Espere cara Porque vai estar saindo E ainda mais pessoal Por que vai demorar Tanto gente Porque o anime crystal Tá também sendo um jogo Que tá sendo trabalhado Ele tá provavelmente Um jogo que vai Substituir o Saiyarena Não Saiyarena não Vai substituir o Drango Crystal Cara Eu acredito mesmo Que vai Tá lançando muita coisa nova Que eu quero trazer mesmo Pra vocês Muita coisa legal E lembrando Ele vai ser um jogo Que vai reunir Personagens de todos os animes Inspirados na verdade Em todos os animes Que tem por aí Vai ter Bleach Nanashi no Taizai Ela até tem Vai ter Power Rangers Vai ter Naruto Vai ter até Dragon Ball Cara Vai ter muita coisa legal Então fica atento aí No jogo também Que eu sei que você vai curtir Então pessoal Quando que vai Quando que tu acha Que vai lançar Eu acredito que vai A atualização vai sair Em abril ou em março Que vai ser Eu acho que a data bem legal Pra tá lançando Eles vão demorar bastante Lembrando Eu vou tentar trazer A data definida Quando sair pessoal Então fica ligado Eu vou perguntar Pros GMs aí Se eles me dão Então sério Fica ligado no canal Pro cara que vai Logo logo tá saindo Esse foi um aviso bem rápido Eu queria trazer esse vídeo logo Eu tenho muita informação ainda Pra trazer Eu vou tentar fazer um vídeo lá Lembrando Deixem suas sugestões E os vídeos aí na descrição Pra apoiar o canal Muito obrigado mesmo Por ter visto até aqui Vai no vídeo do Batman Pra participar aí do torneio Deixe sua tag aí Seu nome do Discord Muito obrigado pessoal Até pra ver no canal Tamo junto Valeu Falou e tchau 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 Inscreva-se em nosso canal